Boa tarde, meu nome é Denise Assis, sou colunista e comentarista do 247, hoje com um prazer enorme de receber aqui o ex-ministro e agora deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Tudo bem, Patrus? Prazer enorme recebê-lo aqui. É um prazer também, Denise. Agradeço muito o convite de vocês e é com muita alegria que eu compareço aqui ao nosso 247 para essa conversa com você, com a Daiane. Vamos em frente. Vamos, sim. Apesar de ser uma figura fartamente conhecida, eu gosto sempre de fazer uma apresentação breve para que o nosso público conheça um pouco mais da sua trajetória. Patrus Ananias foi ministro do desenvolvimento agrário e durante oito anos foi também ministro do desenvolvimento social e combate à fome e à frente da pasta foi responsável pela implantação do programa Bolsa Família. Eleito em 2022 deputado federal pelo PT Mineiro, nos últimos anos lecionou na PUC Minas, Introdução ao Estudo do Direito. É um quadro histórico, fundador do PT, muito ligado ao presidente Lula e também aos movimentos sociais, tanto quanto o MST e outros. Tem uma militância também muito ligada à igreja. Muito bem-vindo, Patrus. Vamos começar essa conversa saudando a sua iniciativa dessa fundação da Frente Parlamentar de Defesa da Soberania Nacional que você lançou na... Posso chamar de você? Claro, claro. Acho bom. Você lançou na quarta-feira, dia 29. Eu queria saber como é que vai funcionar essa frente e quais as ações que ela vai se desenvolver. Nós já tivemos, Denise, experiências passadas. Em mandatos anteriores, nós tivemos a frente parlamentar mista, que integrava também o Senado e tínhamos, então, entre outras parcerias, uma parceria muito especial que era do então senador Roberto Requião, do Paraná. E nós constituímos uma frente com o compromisso de fazer a presidente do Brasil. E, de fato, fizemos isso. Estivemos em vários estados, Goiás, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, duas ou três vezes, Ceará, Alagoas, Sergipe, em vários estados do Brasil. Depois veio a doença, a enfermidade, que paralisou o país. Então, a frente também se recolheu naquele período em que nós ficamos todos recolhidos. Agora, nós estamos retomando a frente. Eu optei por fazê-la só no campo da Câmara dos Deputados, que é justamente facilitar a coleta de assinaturas. Então, a frente parlamentar parlamentar em defesa da soberania nacional vinculada aqui à Câmara dos Deputados. Fizemos ontem, a entrevista está sendo quinta-feira, dia 29. Dia 29, nós fizemos o lançamento, muito bom, presença de lideranças, movimento sindical, trabalhadoras, trabalhadores, muitas e muitos parlamentares. E com este compromisso, fiz o discurso reafirmando este compromisso. Nós queremos uma frente que cumpra um papel educativo, um papel pedagógico. Por isso, nós queremos, mais uma vez, retomar os caminhos do Brasil, levando à frente para os diferentes estados e regiões do Brasil, através das assembleias legislativas, câmaras municipais, escolas, universidades, igrejas, entidades de empresários e trabalhadores, movimentos sociais. Enfim, estou buscando todos os espaços possíveis para nós colocarmos em debate a questão da soberania. Nós consideramos que o Brasil é um país esplêndido, um país continental, um país rico, muito rico, pode produzir alimentos o ano inteiro, um subsolo cheio de minérios que traz, inclusive, alguns problemas, como estamos vivendo em Minas Gerais, a questão ambiental, as agressões à vida, mas que mostram as potencialidades extraordinárias do nosso país e do nosso povo. Então, é inadmissível que um país como o Brasil fique marcando o passo, que um país como o Brasil tem pessoas passando fome ou carência de serviços públicos básicos relacionados com a educação, com a saúde, com a cultura, com o trabalho digno, a moradia decente. Então, nós queremos debater o nosso país. O que nos falta para sermos, de fato, uma nação plenamente independente, soberana em todas as frentes? no campo jurídico, político, é claro, mas também no campo econômico, social, cultural, ambiental. Então, é com esse espírito que nós constituímos. Para nós, um país soberano é, em primeiro lugar, um país que cuida bem do seu povo, da sua gente. Nós estamos hoje, sob a liderança do presidente Lula, recolocando o nosso país nesse caminho e queremos, com a frente, ajudar o presidente a realizar e a implementar bem os compromissos que ele e que nós temos com o povo brasileiro. Certo, que vieram lá da campanha. Tem também pessoas do partido viajando o país com iniciativas assim de levar também a mensagem do partido e o programa do governo e manter a militância ativa. Eu pergunto se caberia a fusão, o convite para que essas pessoas embarquem nessa sua iniciativa. É. Primeiro, é importante registrar, Denise, eu sou um filiado militante do Partido dos Trabalhadores há 43 anos, mas não é uma frente do PT. É um desfundador, eu disse aqui. Mas não é uma frente do PT. Quer dizer, onde foi muito bom deputadas, deputados do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, estiveram presentes manifestando a sua solidariedade, mas também têm conversado com deputadas, deputados de outros partidos, especialmente do campo da esquerda. Não entendo. Têm conversado com o Partido Socialista Brasileiro, os partidos que fizeram coligação conosco, o PCdoB, estava lá conosco ontem a deputada Jandira, deputados da Rede e outros partidos que compõem o campo da esquerda, o campo democrático popular, de centro-esquerda, porque nós queremos uma frente realmente que incorpore todos os setores da sociedade brasileira que querem efetivamente um país soberano e independente. E nessas nossas viagens, primeiro, nós vamos constituir um grupo de parlamentares, deputados federais, é uma frente da Câmara dos Deputados. Nós vamos constituir um grupo, eu conversei com alguns, para nós termos deputados que representem a frente das diferentes regiões e estados do Brasil. E é claro que, a partir desses parlamentares que vão somar conosco, nós vamos buscar um diálogo cada vez mais amplo com outras entidades, como eu mencionei aqui, com as entidades sindicais, trabalhadores, empresários, com os movimentos sociais, com os setores da igreja ou das igrejas comprometidos, com a mensagem libertária de Jesus, com as escolas. Nós queremos ampliar o máximo, alargar o nosso diálogo e buscar a participação crescente dos mais amplos setores da sociedade brasileira. Agora, a frente tem compromisso e tem objetivos. Eu disse aqui rapidamente, que uma nação soberana é, em primeiro lugar, uma nação que cuida bem do seu povo. Então, a frente tem um compromisso também na partir da soberania popular com as políticas públicas, com o Estado democrático de direito, democraticamente forte dentro das normas jurídicas, dos princípios constitucionais, dos direitos fundamentais, mas com a presença efetiva para garantir a implementação das políticas públicas e promover o bem comum, promover um projeto de nação, um projeto nacional brasileiro, desenvolvimento econômico ligado ao desenvolvimento social, cultural, ambiental. E a outra questão para nós, Denise, que é importante, nós temos que debater também, a leitura que nós fazemos é que o Brasil conquistou a sua independência há 200 anos, em 1822, em parte. Uma independência formal, jurídica, política, mas a independência do Brasil foi proclamada pelo príncipe herdeiro da coroa portuguesa. Nós tivemos que pagar dinheiro da Inglaterra e pagar Portugal pela nossa independência. E a independência não se concretizou no campo econômico, social. Foi mantida no Brasil, até o final do Império, a escravidão. E a escravidão ligada ao latifúndio, à grande propriedade rural e urbana, improdutivas, dizendo apenas o lucro, a concentração, a especulação imobiliária, ligada também ao bandonismo, ao coronelismo, que ainda hoje tem reflexo na política brasileira, ao patriarcado, eu disse ontem, meu discurso é mais direto, ao machismo. Então, nós temos travas e bloqueios na história do Brasil, que tem a escravidão como referência fundamental e precisam ser enfrentadas. E também a nossa submissão a interesses de outros países. Nós não afirmamos ainda uma economia plena brasileira, então nós queremos também que o Brasil se afirme, como tem feito o presidente Lula, que eles estão vendo os dois primeiros governos, está retomando agora. Nós queremos que o Brasil também tenha uma presença independente e soberana no cenário internacional. Ele está reafirmando isso lá, já fez um discurso muito bonito na Arábia, nas Arábeas, e nesse sentido. Exatamente. Eu entendi, deputado, que é uma frente principalmente parlamentar, como o próprio nome indica, mas com essa tônica de mobilização e reaproximação da igreja, porque o partido nasceu muito próximo da igreja e nos últimos anos se distanciou um pouco. Essa retomada é muito interessante, principalmente o senhor sendo um membro do partido e tão religioso, tão próximo da igreja. Acho que é uma uma conotação interessante também dessa frente. Então, deputado, eu estava dizendo que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem viajado o Brasil e principalmente está tentando penetração no Nordeste com essa mensagem da ultradireita, levando a ex-primeira-dama. Essa frente que o senhor organizou e com tão bons propósitos, o senhor acredita que possa rivalizar, já existe a rivalidade, principalmente, a ideologia nossa, que é tão oposta. Mas o senhor acredita que possa conseguir conter um pouco desse avanço da ultradireita com essa sua frente? A frente, Denise, não é a frente contra. Nós não vamos brigar. A nossa frente é a favor, a favor do Brasil, a favor do povo brasileiro, a favor da nossa independência plena, econômica, social, da nossa independência no cenário internacional, como tão bem tem colocado a nossa liderança maior, que é o presidente Lula. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu penso que nós temos que esquecer um pouco essa direita raivosa, secretária, golpista. Eu penso que nós temos que nos apegar cada vez mais aos nossos projetos, aos nossos compromissos e retomarmos de uma forma mais ampla o nosso diálogo, o nosso debate com o povo brasileiro, com as camadas mais empobrecidas do povo brasileiro, com as classes trabalhadoras, com a juventude. Retomarmos, como você colocou muito bem, retomarmos o melhor da tradição cristã, na sua dimensão libertária, recuperarmos plenamente a presença e os ensinamentos de Jesus naquilo que tem de mais presente no nosso tempo, o compromisso com os pobres, o compromisso com a justiça, o compromisso com a vida. Então, eu penso que nós temos que buscar também na nossa história essa dimensão libertária. Eu coloquei no discurso que fiz, lançamento da frente aqui na Câmara dos Deputados, aqui no Congresso Nacional, eu coloquei essa dimensão. Nós fomos um país ainda em busca da nossa plena independência econômica, social, considerando as condições indignas de vida em que vivem ainda milhões de brasileiros, mas nós temos uma independência esplêndida, a nossa independência cultural. É uma independência que vem das nossas bases, do nosso povo. Eu sempre digo que há 100 anos, em 1922, através da Semana da Arte Moderna, nós conquistamos a nossa independência cultural. O Brasil é um país que tem uma esplêndida produção cultural, especialmente na música, que tanto nos identifica, mas também na literatura. Lembrávamos Machado de Assis, que foi um precursor da Semana da Arte Moderna. Tempos depois de 1922, um escritor como Guimarães Rosa, e a pintura, que se desdobra também na escultura, na arquitetura, Brasília, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Então, nós temos uma cultura esplêndida, presente também no teatro, no cinema. Então, nós temos que cada vez mais consolidar essa cultura, fazer com que o povo brasileiro se sinta cada vez mais responsável, que é uma cultura que vem das nossas bases, das nossas raízes, indígenas, africanas, também europeias, de outros povos que aqui aportaram para trazer essa magnífica contribuição à cultura brasileira. e agora nós temos que alargar essa cultura para o campo da política e aí confrontando-se a direita, essa direita golpista, mas não ficando de boca a boca com eles, buscando apoio na sociedade brasileira, consolidarmos cada vez mais a democracia, buscarmos a democracia participativa, como nós fizemos na experiência quando fui prefeito de Belo Horizonte e implantamos o orçamento participativo nas pessoas decidindo onde complicar o dinheiro público. então eu penso que nós temos esse grande desafio também de promovermos a soberania do nosso país, promovendo cada vez mais a autoestima e a criatividade do nosso povo. Eu sempre digo, o país soberano é um país em que o seu povo se põe de pé, tem orgulho da sua nacionalidade, um povo que conhece e se orgulha da sua história e a partir do conhecimento da história compreende o presente e projeta o futuro. É com esse espírito, com esses ideais e compromissos que nós estamos, mais de uma vez, retomando a frente em defesa da soberania como uma contribuição efetiva para que nós possamos realizar o projeto nacional brasileiro. O projeto nacional brasileiro é nós construirmos aqui uma pátria livre, soberana, onde todas as pessoas, sem excluir ninguém, todas as pessoas possam viver com dignidade. E um país que coloque como prioridade máxima acima de qualquer outra questão proporcionar ao seu povo, à sua gente, essas dignas e humanas condições de vida. O senhor descreveu com muita propriedade a natureza dessa frente levando um discurso apaziguador. Esse discurso que é tão amplo e que pode tornar essa base mais unida também pode mover a militância e formar a militância jovem nesse périplo. E o senhor acha que consegue ampliar essa militância? Esse é o nosso desejo e o nosso compromisso, Denise. Nós ampliarmos a frente no sentido de fazermos a frente um espaço, como eu disse, pedagógico que procure alargar corações, mentes, consciências, nesse sentido de nós termos cada vez mais uma melhor compreensão e também mais amor, uma adesão cada vez maior ao nosso país, ao nosso povo, é o compromisso do conhecimento da nossa história e o compromisso com o nosso presente e com o nosso futuro. Então, eu insisto muito nessa dimensão. A frente é uma frente afirmativa, é uma frente que tem projeto e tem compromissos. Por isso, nós queremos trabalhar a favor do povo brasileiro, trazendo projetos, esperanças, perspectivas nesse sentido. E para cumprirmos essa missão da frente em defesa da soberania, como eu disse, nós vamos trabalhar muito nesse sentido, de buscarmos um diálogo cada vez maior, especialmente com a nossa juventude. Eu sinto que hoje os jovens, por exemplo, e nós temos grandes desafios, como enfrentar os desafios relacionados com a comunicação, relacionados com as redes sociais. Eu sinto também nas minhas viagens em andanças por Minas, pelo Brasil, que nós temos hoje também uma dificuldade, desafio, de termos um diálogo direto com as pessoas, com as famílias e comunidades mais empobrecidas, o que nós chamávamos passar nas vilas, favelas. Nós temos uma dificuldade hoje de contato direto com essas pessoas, comunidades, por conta da questão da violência, por conta da questão do chamado crime organizado que desorganiza tudo, por conta das milícias. Então, a gente tem dificuldades também, mas são desafios que estão postos e nós estamos aqui nos colocando e buscando parcerias, interlocutoras, interlocutores para vencermos esses desafios e retomarmos o diálogo, o debate, a reflexão com os setores da sociedade brasileira, priorizando sempre os que têm fome e sede de justiça, lembrando a frase de Jesus, que são os empobrecidos, desempregados, as classes trabalhadoras e uma atenção sempre muito atenta também para a juventude, para os jovens, aí entra também temas fundamentais com a questão relacionada com a educação, com a literatura, enfim. Não, pois não. Desculpa, eu interrompo. Podemos entrar, então. A nossa ideia da soberania trabalha nesses dois níveis. Tem a questão da política externa, é claro, afirmação do Brasil, nós não temos um país dominado pelos interesses internacionais, nós não temos súditos às grandes empresas que vêm para cá. Nós queremos aqui sim aplicação de empresas, trazendo tecnologia, gerando emprego, nós temos que estimular também o nosso desenvolvimento regional, trabalhar as potencialidades, as vocações, os recursos naturais e humanos das diferentes micro, meso e macro regiões do Brasil, trabalharmos essas potencialidades, essas vocações, desenvolvermos a questão da economia solidária, do cooperativismo, a formação de empresários com uma nova mentalidade nacional brasileira, também tocados pela questão social, dos direitos trabalhistas, da questão ambiental. Então, nós temos esse compromisso com a construção de um país que se afirme no cenário internacional e que dê a sua contribuição, inclusive. o Brasil é um país que tem todos os potenciais e vem dando agora com o Lula, estamos retomando agora, nesse sentido de um país que contribua para a paz mundial, que contribua na questão de civilizações onde a vida seja a referência fundamental. Eu ia pedir que o senhor que esteve esse ano todo dentro da Câmara, que foi um espaço que, de uma certa forma, numa relação muito difícil com o governo do presidente Lula, que o senhor fizesse uma avaliação desse ano legislativo com relação ao governo e o primeiro ano de governo, como é que o senhor viu? Eu estou convencido, Denise, também, de que, para o presidente Lula, que é seguramente a maior liderança da história do nosso país, o compromisso com os pobres, com o projeto nacional brasileiro, com a afirmação da nossa soberania, uma política externa independente, que é sempre na linha. Aí o Preston Emanach também é o ex-ministro e hoje assessor do presidente, o Celso Amorim, com quem eu trabalhei, e sei dos seus compromissos, da sua sensibilidade. Então, a gente sabe que nós temos grandes desafios. O Brasil elegeu o Lula, que foi um grande passo, derrotar o bolsonarismo com o sectarismo, a violência, a intolerância, foi um passo fundamental para nós garantirmos o Estado democrático de direito, a prevalência dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e retomarmos aí, buscarmos a retomada de um país de boas conversas, de diálogo, de respeito às diferenças e aos diferentes. Mas nós temos grandes desafios. Veja aqui no Congresso, Denise, tem um grande desafio para nós. Nós temos 513 deputados. Se nós somarmos todos os deputados do campo da esquerda, da esquerda democrática, centro-esquerda e tudo, esses partidos que eu mencionei aqui rapidamente, se nós somarmos todos esses deputados que dizemos que têm afinidades naturais com o governo do presidente Lula, que votam os projetos relacionados com a soberania, com a questão social, com a justiça social, com o bem comum, nós temos 150, 160 deputados em 513. A grande maioria aqui é o sembrão. Nós temos um grupo da intolerância, um grupo da extrema-direita, um grupo secretário, do grito, por isso que eu acho que a gente não deve entrar nos gritos junto com eles, né? Eu aprendi na minha juventude com o grande mestre que eu tive, uma grande referência, que foi Alceu, amoroso Lima, o nosso saudoso e sempre presente tristão de Ataíde. O doutor Alceu me dizia isso quando eu era jovem ainda, iniciando a minha militância, não entra em polêmicas, não. Ele que me ensinou isso, sabe? Tenha projetos a favor, trabalhe em função de determinadas causas, de projetos, não ficar em brigas para lá e para cá. Nós temos aqui a briga, da provocação dessa extrema-direita bolsonarista, mas temos também um grande conjunto de deputados que são pessoas de diálogo, fazem parte da sociedade brasileira, mas que têm uma visão, vamos ser claros, aqui entre nós, uma visão muito pragmática da política, para dizer uma palavra mais... Para dizer o mínimo, para ser leve. Uma visão da política é um espaço de transformação social, de construção de projeto nacional, de afirmação de valores relacionados com a justiça social, com o bem comum, com o interesse público, com a vida. Quer dizer, a gente tem que colocar na política a vida como sendo o valor fundamental, o valor coesionador da sociedade. Tem aqueles que têm uma visão mais pragmática, como eu disse, e nós vivemos uma época também, né, Denise, em que o dinheiro passou a ter uma força muito grande, né, o dinheiro, os bens materiais, você liga a televisão, liga os meios de comunicação, mesmo nas redes sociais agora, é impressionante, né, a questão do dinheiro, a propaganda, o sistema financeiro, o consumismo, o individualismo, então eu penso que é fundamental nós nos contrapomos a essas dimensões, digamos, que reduzem a pessoa humana, né, e recolocarmos as questões fundamentais, quer dizer, o ser humano é um ser comunitário, né, nós não vivemos sozinhos, nós temos que discutir as questões societárias, comunitárias, né, nós temos que ir além do individualismo, né, é importante que as pessoas tenham uma vida digna e tudo, mas o dinheiro não é o último capítulo da vida humana, tem outros valores, né, relacionados com a solidariedade, com o amor. Eu estava dizendo que dentre esses princípios está o princípio democrático que o senhor preza muito e que, inclusive, está propondo as eleições diretas para reitor nas universidades, né, isso é um projeto seu, e como é que está essa mobilização dentro das universidades, está sendo bem aceito? Eu queria só concluir, Benício, antes do raciocínio, vamos entrar na questão das universidades, que também toca muito o meu coração, mas eu considero importante, concluindo o raciocínio anterior, o seguinte, o governo Lula, o presidente Lula, foi eleito com um projeto de mudanças sociais, né, de construir um país mais justo, né, soberano, então, para contrapor ao Congresso altamente conservador que nós temos com os dados que eu apresentei, é que nós precisamos de uma presença maior no cenário político da sociedade, e aí a frente está se propondo esse trabalho no sentido de ajudar na mobilização de trabalhadores, trabalhadoras, movimentos sociais, juventude, né, mesmo setores da classe média, empresários comprometidos com o projeto nacional brasileiro, é fundamental que esses setores artistas, o mundo da cultura, que esses setores todos se mobilizar e a trazerem aqui para o Congresso de forma pacífica, democrática, não violenta, mas marcarem a sua presença aqui em Brasília, junto aos poderes que representam o povo, trazendo as suas mensagens, as suas dúvidas e as suas reivindicações. Então, a frente se propõe muito nesse sentido, né, de fazer com que a população brasileira, o povo brasileiro, se torne cada vez mais protagonista histórico, né, que esteja aqui conversando, dialogando e, democraticamente, pressionando os poderes para que se coloquem a serviço do interesse público nacional. Com relação à questão das universidades, foram alguns momentos muito importantes. Primeiro, eu quero dizer que a educação é uma política pública especial, porque ela trabalha nas duas pontas, ao mesmo tempo que é um direito fundamental da pessoa, desde a infância, a educação infantil, as creches, é também um valor fundamental para qualquer projeto nacional brasileiro. Para nós pensarmos a nossa soberania, temos que pensar a educação, educação alargada, ligada à cultura, à pesquisa, ao desenvolvimento tecnológico, científico, né? Então, essa é uma questão que vem me mobilizando muito. E eu fui o relator na Comissão de Educação do projeto que possibilita, que garante que as universidades públicas escolham a sua reitora ou o seu reitor. E aqui, prestar mais uma homenagem ao presidente Lula, pelo seu espírito democrático, que abriu mal, porque antes o reitor vinha uma lista tríplice para o presidente escolher. E nós sabemos que o presidente que antecedeu, o presidente que antecedeu ao presidente Lula, sequer respeitava essa lista tríplice, andava escolhendo fora da lista tríplice. Então, agora, nós conseguimos a universidade de forma democrática, com a efetiva participação das professoras, professores da universidade, servidoras, servidores da universidade, participação efetiva dos estudantes, devidamente regulamentado nos estatutos, nos textos universitários, dentro da autonomia universitária, é que escolhe a reitora ou o reitor. O presidente vai apenas nomear o nome escolhido pelas universidades. E nós possibilitamos também, é claro que fica, quem defia a palavra final fica com as próprias universidades. Nós abrimos também na lei da qual eu fui o relator na Comissão de Educação, a possibilidade também de que a comunidade participe na escolha dos reitores. Sim. Movimentos sociais, entidades presentes na comunidade onde está a universidade também estejam presentes. esse projeto, com grande apoio das universidades, eu tive a oportunidade de dialogar bastante, sabe, foi muito bom, reitoras, reitores, professoras, professores, estudantes, né, nós conseguimos aprová-la na Comissão de Educação onde eu fui reitor e aprovamos também a nossa colega, a deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, vinculada lá em Juiz de Fora, ela foi a relatora, nós conseguimos aprovar também na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aprovada a comissão, ela foi aprovada na Câmara, ela não vai ao plenário, já vai agora direto para o Senado, para ser anunciado no Senado, né, nós vamos continuar acompanhando, mandando contato e tudo. E eu entrei também com outro projeto, transformando os institutos federais de educação de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, também atendendo um pedido, né, dos reitores, professores, transformando esses institutos federais em universidades. Eu ia entrar nesse ponto. Eu ia, inclusive, perguntar se daí por diante é possível expandir... Se é possível expandir esse projeto para os outros estados? Pois é, aí depende, porque a gente procura sempre trabalhar ouvindo as pessoas, as entidades e tudo, né? Nós encaminhamos esses dois projetos, transformando esses dois institutos de Minas e do Rio de Janeiro, porque eu fui procurado exatamente por eles. Parece, inclusive, que tem algumas dúvidas com relação a outros estados. Então, nós estamos abertos, eu integro a Comissão de Educação, como integro a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, onde eu sou, inclusive, o coordenador da bancada do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos muito abertos ao diálogo. Eu sei que esse debate vai continuar, né, e nós vamos ter contato com outros institutos, vamos continuar a nossa discussão, porque não há, também, me parece, uma posição consensual, onde todos querem, né? E, de fato, a situação dos institutos de Minas e do Rio de Janeiro, pelas informações que eu tenho, são situações mais especiais pelo número de cursos e faculdades que esses institutos já oferecem. Tá certo. Deputado, nós estamos realmente com muita dificuldade de conexão, mas antes de a gente encerrar essa conversa, eu gostaria muito que o senhor avaliasse essa reconstrução do Bolsa Família que o senhor organizou desde a origem, né? Foi o organizador, inclusive, do cadastro desse programa, né? Fez um trabalho de concepção mesmo do programa. como é que ele está hoje e, se é possível, até o final do governo, que a gente expanda quase a zero a fome no país? O desgoverno anterior, né? Que desgovernou o Brasil e desmontou as nossas políticas públicas, né? Que são fundamentais para afirmarmos a nossa soberania, desmontou o programa Bolsa Família, inclusive a questão do cadastro único. que foi uma grande conquista. Nós conseguimos mapear, Denise, em todo o território nacional, em todos os municípios, mapear a pobreza do Brasil e mapear a pobreza no sentido mais alargado, inclusive, além do programa Bolsa Família, mapeando todas as famílias com salários, até com vencimentos, com recursos, até três salários mínimos mensais, né? Partindo dos mais baixos. Então, foi uma conquista extraordinária. Estamos agora, né? Acompanhando o governo do presidente Lula, dos trabalhos notáveis lá do Ministério do Desenvolvimento Social, há uma retomada do programa Bolsa Família. Agora, é fundamental ter uma visão integrada do programa Bolsa Família. O Bolsa Família deu certo no nosso trabalho, no nosso período, sobre a liderança do presidente Lula. O Bolsa Família deu certo porque nós integramos, além do cadastro único, que é fundamental, nós integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da assistência social, por exemplo, os CRAs, os Centros de Referência da Assistência Social. Integramos o Bolsa Família com as políticas públicas da segurança alimentar, levamos pelo Brasil afora os restaurantes populares, as cozinhas comunitárias, os bancos de alimentos, sempre procurando garantir acesso à alimentação saudável, de qualidade, às pessoas, famílias, comunidades empobrecidas. essa integração é fundamental. Agora, existem também as duas condicionalidades. A família, para receber o Bolsa Família, tem que ter os cuidados preventivos e curativos com a saúde e garantir que as suas crianças, os seus jovens, estejam presentes na escola. Essas duas condicionalidades devem ser visto também como direito dessas famílias. Se o Estado exige as condicionalidades, nós temos também que trabalhar no sentido que o Estado garanta efetivamente a essas pessoas educação pública e saúde pública da melhor qualidade. É fundamental que o Estado garanta para essas famílias pobres escolas públicas, desde a educação infantil, desde as creches de qualidade com bons conteúdos pedagógicos, passando pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, chegando às universidades públicas e garanta também atendimento médico, postos de saúde, hospitais, campanhas, vacinações, que efetivamente façam com que essas exigências que o Estado impõe às famílias, o Estado dê realmente condições efetivas para que elas possam cumprir, garantindo a presença das suas crianças, dos seus jovens na escola pública e também os cuidados com a saúde. Agora, eu considero fundamental isso, para nós avançarmos o Bolsa Família cada vez mais e consolidarmos essa integração com as outras políticas públicas. Eu aprendi também na minha militância política, com o prefeito de Belo Horizonte, no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, depois, por um tempo menor, porque veio o golpe, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, eu aprendi que as políticas públicas devem se integrar. Claro que cada política pública tem a sua identidade, tem a sua história, mas não vamos misturá-las, não, mas todas elas convergem para um valor fundamental, que é promover a vida. Estou convencido que, encerrando essa nossa conversa, que nós temos todo o nosso esforço, a nossa militância política, social, que me acompanha desde a minha adolescência, desde a minha juventude, é nesse sentido. O valor fundamental para o qual devemos trabalhar é preservar a vida, é possibilitar que todas as pessoas possam cumprir e cumprir bem o seu tempo existencial. Então, o confronto com a violência, direto, o combate à violência, a construção da paz, dos valores que promovem a vida, devem estar também assegurados por essas políticas públicas fundamentais, sem as quais não há vida, não há dignidade humana, não há justiça social, não há projeto nacional, não há soberania. Olha, deputado, agradeço a sua participação, realmente, a política só tem sentido se for para valorizar a vida, eu apreciei muito esse seu desfecho, nesse sentido da vida, desejo muito sucesso à sua caminhada com a Frente de Parlamento. É uma pena e agradeço muito a sua participação, pedindo desculpas por não ter mencionado o seu cargo como prefeito de Belo Horizonte, que foi da maior importância. Mas deixo aqui o meu abraço e o meu agradecimento. Uma boa caminhada para o senhor. Muito obrigado. Um abraço também, Denise. Tchau, tudo de boa. Um abraço para você e para todas as pessoas que estão disponibilizadas com a nossa comunidade. Tchau.